C-4, preparado! Parede reforçada! Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. O zone inimigo achou o contêiner biológico. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Armadilha montada. Deixa os trouxas vir. Toda protegida! Escuta o quê? C-4, postos! Desenvolvindo o arame farpado. Repondo cartuchos! Preparando sensor cardíaco. Onde está meu pedro? Não pode pegar esse dia. Então ele vai. Você deve ser restante de sua missão. Não, 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 não. Você deve ser um pedálogo. Você deve ter um pedálogo. Quê vai estar. Você deve ter um pedálogo. Porque quando você deve aparecer, Você deve ter um pedálogo. Se o pedálogo ou você deve acontecer? Preparando o ninho. Doze arados! Já pode parar de se preocupar com as granadas. Doze arados! Ainda resta com agente vivo. Doze arados! Doze arados! Doze arados! Doze arados! Controlada! Cai agora mesmo! Enemigos eliminados! Estão bem suscetidos! 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 Precisamos encontrar o refém. Confirmado. O refém foi localizado. Inimigo localizado. O refém machucado. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Refém à vista. Faltam 5 segundos. Plantando carga de demolição Acionando o trone Lassando o frog Trone ativado Refém protegido Distração de refém bem sucedida Para manter o refém em segurança Fortifique a sala O drone inimigo achou o refém Preparar para ataque Dez segundos Armadilha preparada Cinco segundos e contato Inimigos estão tendo refém Revolta munição Maricado Ok E aí E aí E aí Repondo carregadores Controlada Saia agora mesmo Sua posição foi comprometida Barricada instalada na porta Z1 Agente inimigo vivo Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida E aí 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 Precisamos encontrar o refém Confirmado O refém foi localizado Dez segundos para inserção 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 em cinco segundos Inserção em cinco segundos É Isso Orupo Com a gente das forças inimigas Refém obtido Abandonar local Aliados eliminaram as forças inimigas Aliados eliminaram as forças inimigas Vamos lá. Vamos lá.